A equipe do IAP de São Luís do Maranhão Número 2 cobra, recebe a camisa número 7 Aline tenta apertar, lateral para o IAP Lateral para o IAP de São Luís e já vai começar o cai-cai Já vai começar o cai-cai, camisa número 7 Aline está sentindo Camisa número 7 está sentindo Já levantou, está tudo bem, o arremesso lateral com a número 2 do IAP E a número 2 cobra para o número 7 que caiu no gramado Chega a Patrícia, tenta dominar o time do IAP de uniformes branco Lateral para o IAP, o IAP está cozinhando ali o galo Vai tentar fazer um gol no time do Tigrão Tigrão no agregado está vencendo, está se classificando por 12 a 1 E a zaga corta, a muconta está aqui, camisa número 9 O IAP perdeu a bola, solta a bola Número 11 faz o... está sozinho Aline, está sozinho Aline, faz o teu nome Aline Faz esse gol para mim e ele já perdeu o compasso da bola E agora ele já tomou de conta e já repôs a bola em jogo Camisa número 2 do IAP na metade do gramado A número 10 é craque do time, domina já na ponta direita Vai para cima da marcação, ela limpa 1, ela limpa 2, cruza perigosamente para a boca do gol Cabeçada da número 9, Grazi faz a defesa Grazi faz a defesa, está fazendo boa atuação na partida E a Grazi vai repor a bola para a metade do gramado, vamos ver que sobe Aí não tem ninguém, aí só tem a zaga com a número 4 que foi atendida pela equipe médica E já está tudo bem com ela Domina já no campo de defesa o time do IAP Bota na metade do gramado, dá o combate a número 2 Bola enfiada para a número 10 Ela é perigosa, chapézinho para cima da Patrícia Domina, tenta girar Ela gira a número 5, falta nela E é perigosa, é frontal a meta de Grazi É frontal a meta de Grazi É aquilo que a gente sempre fala Quem não faz, leva Tem dois copos estendidos no chão A número 10 já levantou, que sofreu a falta E vai levantar também a camisa de número, vamos ver se é a número 8 É a número 5, deixa eu ver Número 5 levanta, está tudo bem com as duas Já levantaram A número 10 se agacha ali, vamos ver quem vai para a bola E é frontal, essa falta é perigosa Essa falta é perigosa, já estamos nos acréscimos Time do Tiradentes não pode pegar esse gol Não pode pegar esse gol, Grazi vai ter que montar a barreira com 5 Deixa eu ver Vai ter que botar com 5 Com 5 5 vai ter a sexta elementa na barreira 5 na barreira Grazi posicionada, essa falta vem chumbo grosso para a meta de Grazi Já estou sentindo o cheiro do gol das meninas do IAPI Eu espero que não Eu espero que eu me sinta enganado Vai atorezar o árbitro Camisa número 5 sai da posição Vai a número 9 tentar ajudar na barreira A falta é frontal Autoriza quem vai para a bola 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 No final Alá Zico Alá Marcelinho Carioca Alá Juninho Pernambucano Camisa número 11 do IAPI Bota lá na gaveta da goleira Grazi Canto esquerdo da goleira Grazi Agora IAPI 1 a 0 Ela estava melhor no jogo O time do Tiradentes estava perdendo o caminhão de gols E como eu falei Quem não faz, leva Agora o time do IAPI abre a tampa do time do Tiradentes 1 a 0 E com esse resultado parcial do primeiro tempo O jogo está se encaminhando para os pênaltis Agora está na hora do Tiradentes acordar para a partida Está na hora do Tiradentes erguei a cabeça Está na hora do Tiradentes começar a balançar a rede do IAPI Deu nova saída de bola nos acréscimos do primeiro tempo LN recua no campo de defesa E é fim do primeiro tempo Com esse resultado parcial Fim do primeiro tempo IAPI 1 IAPI 1 IAPI de São Luís do Maranhão 1 da Ilha do Amor Sociedade Esportiva Tiradentes 0 Esse resultado não é bom para nenhuma das duas equipes Porque é pênaltis Teremos pênaltis daqui a pouco Teremos pênaltis ao final da partida Se mantiver o resultado Teremos pênaltis Vamos beber aquela aguinha no intervalo do primeiro tempo E daqui a pouco retornaremos para o segundo Vamos ficar com as últimas imagens Abraço para o presidente do sindicato dos radialistas Gustavo Alô Sidney Santos Alô Jota Laújo Cadê vocês? Eu estou sentindo falta de vocês E as equipes vão se retirando Com a equipe de arbitragem para o vestiário Vamos beber água Vamos beber aquela água geladinha E no intervalo da partida O segundo tempo vai rolar Eu espero que o Tiradentes acorde para a partida Que até agora o Tiradentes Tiradentes perdeu uma enxurrada de caminhão de gols 1 a 0 Iap gol de fato no último lance do primeiro tempo Gol do Iap no último lance do primeiro tempo Vamos beber água E o segundo tempo daqui a pouco começa